Olha aí só pessoal, ainda aqui na Praia do Paiva, uma praia aqui da cidade do Cabo, de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, veja aqui outra nuância, outra visibilidade, outra visualização aqui, é essa parte aqui da ponte, certo? Você está vendo aqui a parte do Manga ainda, o rio, né? Rio do Paiva aqui, veja aqui o cenário aqui, né? Que coisa linda, envolvendo aqui, lá atrás, ao longe, você vai ver alguns edifícios, né? Pode vir ali uma, né? Coisa, transporte ali de que anda na água, né? Você vai ver jangadinha, jet ski, barco, lancha, diversidade aí, né? Aqui é de foco, estou restaurando, eu falei que o pessoal aproveita a deliciosa comida aqui, certo? Aí é que eu estou subindo a ponte, você está vendo o topo aqui da ponte aqui, e você pode ver, que coisa linda aqui, né? Jangadas, barcos, né? O jangadeiro aqui perto aqui, faz a sua pescaria, veja aqui, é possível que você esteja vendo até já o mar, lá ao longe, né? Após aqueles coqueiros, veja que lindo, veja que região vislumbrante, né? A sequência de barcos ali, o pessoal que, no momento agora, a maioria estão em repouso, mas certamente vão depois dar uma navegada por aí, pelo, esse vasto rio, né? Veja que visualização vislumbrante, panorâmica, aqui no estado de Pernambuco, certo? Onde quer que você estiver, não deixe de visitar aqui esse estado, que é um estado realmente marcante, certo? O pessoal aqui se divertindo, tirando suas fotos, né? E veja que, é algo realmente fenomenal, né? Não tem como negar, porque realmente estamos aqui em Pernambuco, minha terra natal, mas que também, eu posso trazer eles à tona, esse vislumbre aqui, dessa imensidade, imensidão, que é aqui, desse grande rio, dessa ponte, e também, ó, vê que coisa linda ali, ó, o pessoal, ali embaixo, tá vendo? Passeando ali com aquela plancha, aquele negócio ali, vê que lindo, entendeu? Eu estou aqui em cima da ponte, vocês estão percebendo, então, é, sobre o rio, né? Em cima dessa ponte, que é algo realmente fantástico, uma visualização perfeita, certo? Aos olhos de quem realmente sabe apreciar as coisas da natureza que Deus fez, né? Coisa que Deus faz, que são maravilhosas, né? E também vendo a arte do pessoal, né? Navegando aqui, na cima da plancha, certo? Outra visibilização, você está vendo de longe ali, ao longe, aqueles edifícios ali, ao longe, né? Que já são realmente ligados a, a Barra de Jangá, dessa região ali, né? Ao longe dá para se ver, esse vislumbre visual, né? Partindo para o lado direito, aqui, vemos aqui os carros passando, outros, outras visibilizações também de, de pessoal navegando ali, né? Aquelas, aquelas planchas, né? Ciclista aqui em ação, passando, nessa área aqui dos ciclistas, certo? É muito bacana, pessoal. Conheça a Praia do Paiva, na cidade do Cabo, estado de Pernambuco. Pernambuco. Certamente você é o longe, já está verificando ali, né? O mar, né? O imenso mar que Deus criou para que pudéssemos desfrutar dessa beleza natural, certo? Então, estou aqui ainda em cima da ponte, estou já encerrando esse vídeo, estou só esperando descer o período da ponte para encerrar esse vídeo, porque a ponte, ela realmente é um pouco distante, né? Você está vendo que, desde que comecei esse vídeo, estou caminhando em cima da ponte. Bom, aí veja lá, né? A visualização do mar ao longe, carros passando, descendo a ponte, que já passaram pela duvidade, pessoas subindo a ponte, né? Enquanto um sobe, outro desce, né? E assim, estamos registrando esse momento, né? Dando outra visualização ali, para aqueles prédios, os barcos, que coisa linda ali, que coisa marcante e vislumbrante, pessoal. Sinceramente, viu? É um lugar que você, muito ventilado, claro, região da praia, você pode chegar e sentir, né? Aquela beleza natural. Criança subindo a ponte aqui, com suas mães aqui, certo? Motoqueiro passando, carro descendo, ciclista subindo, mesmo que está na área imprópria, que ele tem a faixa dele exclusiva, ele está aqui na área imprópria, certo? Muito bacana mesmo, né? É isso aí, viu? Veja que lindo, certo? Aqui já é a descida da ponte, aí você vai visualizar que tem aqui, bem-vindo ao Cabo de Santo Agostinho, reserva do Paiva, entendeu? Aí aqui eu estou descendo a ponte, eu vou encerrar esse vídeo, e logo mais estarei fazendo outro, já em outra região. Mas você vê aqui também, nessa visualização, você verá aqui também, é, casas aqui, na beira do mar, né? Pode ver coisa linda aqui, ó, coisa de carro passando, e, é, que casas lindas aqui na beira da praia, né? Praia do Paiva. Vou encerrar esse vídeo aqui agora, tá bem? Focado aqui nessa praia aqui, que eu falei, bem-vindo ao Cabo de Santo Agostinho, ó, ok? Pernambuco! 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 Pernambuco!